Ah, Benzola, já quebrou o carrinho, mano! E aí, Léo, vai no qual hoje? Não sei, cara. Benzola vai naquele de novo. Por que você vai nesse, Benzola? Esse é rápido? Ele é meio apertado pra mim. Também essas pernas de jagunço, isso aí? É, ó. Hoje eu vou mostrar de perto aí como que é, ó. Ó, motorzão de twister, carburadorzão, mano. Filtrinho de fusca. Sim, mano, é um filtro de fusca, né? É, acho que é, mano. Tanque, ó. Escapamentão. Porque é da hora, mano. Ó, freadisco ali, ó. É, Léo, vai descalço. Não é da hora, mano. E aí, pessoal, serviu? Bom dia. Bom dia, boa tarde. Opa, bom? Quer dar um prazo comigo? Eu quero. Deixa eu montar na sua garupa. Você e sua amiguinha aqui andaram a minha motilha. Tá. Tá. Ó, mano, porque é bem feito, hein, mano? Da hora, né, mano? Nossa, né, com um bagulho desse, hein? Eu comprava um, mano. Ixi, eu comprava três. Não, consegui andar aí um por vez. Nossa, você não vendo seus amigos? Brincando. Aí, galera, você que é um motorzão de twister também, ó. Ó, da hora, mano. Vê se grava direito hoje, por favor. Não. Mas você grava pro canal? Ou pro seu... Verdade, viado. Deixa eu começar o canal. Vai. Tá, beleza aí? Salve, rapaziada. Começando mais um vídeo no canal aí, ó. Mano, pera, o pessoal não sabe onde você tá. Tá tendo uma gaiola aí, tá preso, ó. Não dá pra ver o que tem. Fiz um crime, rapaziada. Tô preso. Mentira, ó. Aí, ó. Eu resolvi andar, hein. Semana passada, mas não deu pra me gravar. Eu esqueci. Gravou só no canal do Pedro. Agora eu vou gravar. A gente anda com esses carrinhos aqui. Mano, quero que você dê um zerinho. Deixa eu comer. Escolhinho de pau. Não pode, isso aqui é só pra... Deixa eu falar devagarzinho, né? Ah, tá. Deixa eu mostrar o... Olha lá, olha lá também, ó. Manda salve aí, ó. Aí, rapaziada. O pessoal lá, o Arthur e o Victor, tá lá embaixo, ó. Andando de moto, isso dá pra vocês verem muito bem. E agora os caras vão moer o carrinho. Eu vou colocar aqui pra queimar meu braço, mano. Esse aí esquenta, né, mano? Com o motor bem, né, mano? Caraca, pilão. Não tem, né, mano? Não. Eu vou filmar, com certeza. O senhor Arthur vai andar. O pé não vai passar. O pé não cabe. Aí, galera, hoje a gente tá... A TV tem aqui, ó. Sobrevoando a gente. Capitão Hamilton. A TV tem. A TV tem. A TV tem. Vira, 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 vira. Olha, tem que andar sim, o Arthur, senão. Vira, vira. Deixa a rede, deixa a rede. Ele vai lá pra baixo. Vai, lá pra baixo. Ah, saiu. Ó, engatou, vai. Vai, esse aí só fogou ele, não. Aí, aí, acelera. Ah, tá andando bem, vai. Primeira vez, tá bom. Tá bruta. Vai, não, pau, pau, vai. R$150,00, é assim. É, esse aí é R$150,00. O Vinícius tá andando lá com a XR. O carrinho. Pô, parece golpe. Ô, Vinícius, olha lá quebrou um. Quer quebrar o outro agora? Também? 600 quilos por cima do carrinho? Quanto? Mestre maldade. O quê? Na primeira vez que eu vi o Vida, o Bagdão mais é ali. Ah, é que vai moando, né, mano? O cara tem que parar e dar uma revisão, mano. Mas, mano, não aguenta mais cheiro a terra, mano. Mulher, tudo não trabalha, hein? Olha lá, mano, olha o perigo. Olha, olha. Pra quem tá andando na primeira vez, tá bom. Lógico que é. Não é andando no CRF aí, o Vitor. Ah? O CRF tá com uma porra, mano. Tá? Eu caí, o Vitor caiu. Nossa, ele durou, né, velho. Não vai entender, tá ligado? Tipo assim, eu caí, tá ligado, a... Logo aqui no começo, a descida. É mó descidão, né? É, ele é mó buraqueira, mano. Aí eu tomei a moto só, mano. Cheguei pra mim, velho. O alemão, velho. Tá ligado, já subiu. Nossa, se matou. Para frente, é, esse mesmo. Pera aí, Léo. Deixa eu embalar mais. Deixa eu embalar mais. Ah, Bençola, já quebrou o carrinho, mano. Falou. Galera, Bençola já quebrou o carrinho já, mano. Não é que é a mola. Eu vou longe a mola, mano. Bicho é foda, hein. O quê? Não anda. Ah, tem que levar devagarzinho pra você levar lá pra colocar a mola. Vai lá. Olha que anda. Devagar. Olha lá, galera. Rebaixou a frente, mano. Escapou a mola, aí ferrou, hein. Fazer o quê, né? Afogar de novo. Você vai ver a linha. Não vem pra roça, não. Ô, ô, ô. Driftão? Driftinho em roça. Bicho é doido? É, mano. Nossa, caiu com o pé dentro da água. Você caiu dentro do pé de bosta, né? Olha o monte de merda aí, ó. Olha os mosquitinhos de cu de cachorro. Ué, tem um cachorro aí na sua perna, aí. É tatuagem. Tá de boinha, tá de boinha. Tá conservador. Quer ver, mas quando chegar lá embaixo, quer ver? Escuta o giro lá no subindo. Olha, ele vai girar, ele vai girar. Quanto? Aonde? Ali, pra trás. Olha lá, lá, lá. Afogou. Ainda bem que é sem partida, hein, ó. Ligou. É, o que tava sem partida, né? Agora tá com partida. Não, era o meu. Rapaziada, acabou o vídeo aqui, mano. Já anoiteceu aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma correria que a gente joga. Quatro horas da tarde. Deixa o like aí que a gente bota aqui na próxima vez. Tá loucão, cara. Fui, falou, falou. Fui. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.